Bom dia, bom dia, meus amigos, meus inscritos, bom dia o meu seguidor, ninguém segue ninguém, aquela que eu acredito em Deus já segue a Cristo Jesus, não é? Eu também, estou inscrita em muitos sítios, mas não digo que sou seguidora de ninguém, eu sou seguidora, sabe? Eu quero que um dia se eu merecer, que eu não mereço, por caridade, eu me levará pela porta estreita, a vida eterna em glória, não é? E por isso também estou grata por mais um dia de vida na face da terra. Agora eu vou fazer um feijão à tarde montada, que não vai levar cheiro verde, não vai levar nada, tá bom? Não vai levar nada, isso é, vai levar alguma coisa. Eu vou pôr aqui uma carne, que ela é, bem dizer, é toda, nada tem oço, nem tem, assim, um tolcinho, como chama, é carne de, mas é carne de suíno. Eu vou pôr já tudo, a cenoura e tudo, tá? Porque depois vai levar este meio coração, vai levar aquela lata de feijão, que eu vou pôr assim, aquela yada. E eu vou pôr já, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu só pôr assim, eu não podinho pisar, sabe? Até porque o vidro também não vai levar, mas vamos lá, vamos lá, eu só põe assim, vou pôr assim, vou pôr já. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu só consigo pôr assim até que é menos. E eu cortei assim, aqui, é, o lugar assim um pouco mais, mais preto, ó, tá vendo? Pronto. Essa é a carne, vai levar. Essa é só uma coisa, essa pontinha, vamos lá, vamos lá, aqui, eu cortei assim, assim, vou pôr isso aqui, não tem osso, nem é cachaço, nem é nada, nem é, você sabe, não é pisteca, não é, não é? É menos, tem aquela feira do couro, tá bom? E assim, ela junta, porque o feijão está cozido e é o motivo, porque eu faço já tudo isso. É um tipo que eu faço assim, tudo isto. Tá bom? Pra ter um pouco aí, que é tão bom. Agora vou dar uma agulha, porque, atenção que a carne, ela comece lá, tá? Então, isso também, com as desprez, tá? Eu cortei assim, fininho, isso não é calabresa. Não é, chouriço do lado, este é daquele de arganil, mas também tem aquele lá. Depois, tá aqui. Aí, onde? Quando está suja, já virou, tá aqui. Aí, só tinha, enrola. É só. Vai levar o macarrão, assim, tá bom? Volto já, tá? E, acabamos, meus amores. Aquela chouriço que eu estava de lata, começa assim a dar uma coisinha, sabe? Assim. E, agora, lá vai. Está vendo? Isto vai bater tudo. Tá? Eu mostro já para você. Isto vai bater bem abatidinho. Bem abatidinho, tá? Pode ficar algumas coisinhas assim por fora. E eu volto já. Ora, cá estamos. As amigas, olha. Está aqui assim. Assim está branco, não é? Mas viram? Viram? A carne bateu. Esta é a rodinha de sal, porque como a carne está ali. É chouriço de lata, que nós chamamos. Já fica aqui chamando lata. Aqui é sal, picãozinho fino de argane. Agora, meus amores. Agora. Vamos lá. Opa. Seguiu, hein? Olha assim. Opa. Está aqui assim. Fez um tacozinho, está vendo? E depois eu meto os macerinhos. Você vai ganhar um bocadinho de cor. E eu depois boto para vocês, está bom? Assim. Meus amores. Meus amores. Depois, quando eu vier com todos os macerinhos, como veio, o feijão está cozidinho. Vai dar uma fervorinha, depois eu venho pôr uma massinha. Está bom? A carne é sobre o branco. Mas não é peru. Já vocês viram que não é peru. Eu não gosto de peru. Estão vendo? E eu volto já. Que é para nascar o vídeo-me-dó. Pus pimenta e pus coentras. Cheiro verde, não. E eu volto já. Meus amigos. Eu já desliguei. Vou tirar para a travessinha, está bom? Para uma tacinha. Está? É o meu almoço. Eu gosto muito. Gosto muito. É o meu almoço, mas vou vos dizer. Eu não fiz só para hoje, não. Não fiz, não. Então, eu vou tirar para a travessinha e mostrar para vocês. Está? Pronto, meus amores. São servidos do meu feijão. Viram aqueles legumes que eu pus? Viram? Estão pequenos, não está? Pronto. Está aqui assim. Eu não cortei a carne assim, muito pequenina, sabe? Cortei assim. Assim. Claro que se vê os legumes, não é? Porque está aqui, não é? Estão vendo? São servidos? São? Pronto. Vem. O chouriço com o meu é diferente um do outro. Esta é sim. É sim, meus amores. É o meu almoço. De um dia de semana banal. Nem sei que dia é hoje, meu Deus. Se é 21, não é? Nem sei. Ora. Já o faço, que é bom. É a bolsa de moda também. Não botei salsinha picada. Não botei nada. Botei a com as suas vistas. Está aqui o passo a passo. Até à próxima. Beijão até ao fim, que é para verem assim. Depois da travessinha. Tchau. Tchau. Até à próxima. Se ouver.